Em comemoração ao Dia Nacional de Doação de Leite Materno, o Ministério da Saúde anunciou hoje a criação de 21 novas unidades de bancos de leite materno e a aquisição de mais 56 equipamentos de pasteurização. As medidas vão ampliar a assistência, principalmente a bebês prematuros das regiões Norte e Nordeste, onde a mortalidade infantil ainda é maior. Além das novas unidades e equipamentos, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano 2011 em Brasília. A Rede Brasileira de Leite Humano é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como a maior e mais complexa do mundo. Atualmente, são 203 bancos de leite e 106 postos de coleta implementados no país. Por ano, são recolhidos cerca de 150 mil litros que passam pelo processo de pasteurização e atendem a mais de 135 mil recém-nascidos, principalmente os hospitalizados. É o caso do filho de Águida, que nasceu prematuro e está na UTI de um hospital público de Brasília. Existem momentos que eu preciso descansar, como à noite. Então, à noite, eu não posso estar dando alimentação da madrugada para ele. E, nesse momento, eu necessito do leite das outras mães que têm doado para o Banco de Leite. A madrinha da Campanha Nacional de Doação de Leite Humano 2011 é a apresentadora de TV Luciana Gimenez. Assim como ela, 115 mil mães brasileiras participam deste gesto de amor e solidariedade. A educadora Valéria Cristina é doadora. Mesmo amamentando o filho de dois meses, consegue doar cerca de oito vidros de leite materno por semana. Nossa, é muito bom. É muito gratificante. Eu tenho vontade no hospital de conhecer essas criancinhas, sabe? Porque, realmente, você está salvando a vida. A mãe que tem alguma dificuldade em relação à amamentação, ela está em casa, ela pode procurar um banco de leite. O banco de leite atende de segunda a sexta, em horário comercial. E a gente aqui vai passar para ela todas as orientações, vai dar todo o apoio, suporte necessário para que ela continue amamentando e que ela, às vezes, aumente a produção de leite para que ela não use o leite artificial. A secretária substituta de Atenção à Saúde reconhece que o número de bancos de leite existentes no Brasil ainda é insuficiente para atender à demanda. O único local que tem autossuficiência é o Distrito Federal, é o GDF. Para nós, é um avanço enorme termos hoje 203 unidades de bancos de leite, mas ainda não é suficiente para atender todo o país. Em cada estado da federação, nós já temos bancos de leite, mas, vou reafirmar, ainda não é suficiente. Para o Ministério da Saúde, além de implantar mais bancos de leite no país, é preciso também incentivar mais mulheres a serem doadoras. O volume de leite que a gente obtém ainda no Brasil, ele representa pouco mais da metade do volume que seria necessário para a gente poder ofertar leite humano para todos os nossos prematuros, e não fórmulas. Por mais que as fórmulas tenham se desenvolvido, para vencer a tecnologia, o leite humano é insubstituível. Então, diminui taxa de infecção, portanto, diminui a possibilidade de morte nos bebês. Sobre como doar leite materno, basta acessar o site do Ministério da Saúde ou ligar para o telefone 0800 que aparece na sua tela.